Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A Organização Mundial da Saúde emitiu novas recomendações para os partos. 800 pessoas estão morando nas ruas da cidade de Belém. Um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Pará trabalha para comunidades terem acesso à água. A Assembleia Legislativa do Pará debate o tema da campanha da fraternidade. Novos investimentos na área de segurança pública em Altamira. Aumenta os casos de malária na região norte em comparação com 2015. As homenagens a São José aqui em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar de cárie dentária. Hoje é terça-feira, 20 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A Organização Mundial da Saúde emitiu novas recomendações para os partos. A iniciativa pretende garantir que grávidas saudáveis tenham uma experiência positiva na hora do nascimento dos filhos. A chegada de um bebê gera muitas expectativas para as mães. O momento do parto é uma delas. No Pará, a Santa Casa de Misericórdia é uma das maternidades que recebe grande demanda de mulheres grávidas. Em torno de 800 a 900 partos são realizados. Destes, em torno de 54% são partos normais. A gente tem ainda como desafio reduzir mais ainda a taxa de cesárea que já vem em queda nos últimos anos. Dentro desse desafio está o fato de que cerca de 80% das nossas gestantes são de alto risco. Não que toda gestação de alto risco seja indicação de cesárea. Não é isso. É porque com maior frequência a gente acaba encontrando as indicações nas grávidas de alto risco. As novas recomendações da Organização Mundial da Saúde pretendem reduzir as medicações e as intervenções médicas na hora do nascimento. A agência pede que nem a ocitocina nem fluidos intravenosos sejam aplicados para estimular contrações. Eles têm indicações. São poucas. A gente tem que evitar também. Porque quando você utiliza esses medicamentos, você tem uma contração uterina diferente. Você tem um risco maior de ter o que a gente chama de hipersistolia e taxistolia, que é o excesso de contração uterina que pode ser prejudicial para a mãe e certamente é prejudicial para o bebê. O objetivo é reduzir o número de cesarianas quando o procedimento pode ser evitado. Existem indicações para cesárea. A gente precisa seguir os protocolos. Existem protocolos assistenciais nos quais, na maioria das vezes, está bem clara quais são as indicações. É necessário que os profissionais de saúde estejam sempre recebendo a educação continuada para aderirem a esses protocolos e indicarem a cesárea no momento certo. José é mãe de três filhos. Nas duas primeiras gestações, os partos foram normais. Na terceira, por uma complicação, teve o filho através do parto cesariano. Só a dor. Não senti dor durante o parto, mas depois do parto que eu senti dor. E no normal não. A gente sente dor antes, né? E quando o neném nasce, acaba a dor. Para ajudar as mães, outras técnicas auxiliam no alívio da atenção antes e na hora do parto. O principal momento para trabalhar é o pré-natal. É você tentar reduzir essa ansiedade através de visitas na maternidade. As nossas pacientes do pré-natal de alto risco da Santa Casa, elas já estão começando a participar de visitas para conhecer e reduzir essa ansiedade. E no momento do parto, nós temos as medidas que são indicadas pela OMS, que já eram indicadas por outros órgãos, que também em documentos anteriores já até estavam preconizados pela OMS, que a gente já tenta seguir aqui na Santa Casa, que é massagem, a livre deambulação para os pacientes que não têm contraindicação. Essa outra mãe optou pelo parto normal. Segundo ela, o parto e a recuperação são muito mais rápidos quando acontece de forma natural. É normal. Eu preferi assim. Nem me operar eu não quis, porque demora muito. Tenho amigas que fizeram cesáreo e demora mais. Aí o tio vai para casa também, ver a irmãzinha dele, está esperando. Graças a Deus, foi tudo bem. Após o nascimento, a OMS pede que os recém-nascidos, sem complicações, façam um contato pele a pele com a mãe na primeira hora após o nascimento, para prevenir a hipotermia e para estimular o aleitamento. O Tribunal de Justiça do Pará, em decisão unânime, negou o provimento do recurso de agravo regimental interposto pela Alunorte, Alumina do Norte do Brasil. A ação da mineradora era contra a decisão do desembargador Leonan Godin da Cruz Júnior, que indeferiu o pedido de liminar da empresa e manteve, por sua vez, a decisão do juízo da vara criminal de Barcarena, a qual suspendeu parcialmente as atividades da empresa Hidro. A redução da produção da Hidro em 50% tem como justificativa o possível risco à vida ao meio ambiente e às comunidades de Barcarena após a confirmação de vazamento de rejeitos no meio ambiente. E, de acordo com a defesa da empresa, o desembargador Leonan da Cruz Júnior teria deixado de apreciar argumentos apresentados quanto à inexistência de fundamentação legal para justificar a medida imposta à empresa. Leonan afirmou que a suspensão parcial das atividades está sim prevista no Código de Processo Penal. A Alonorte argumentou as consequências da suspensão parcial das atividades que podem atingir 450 empregos diretos e 600 indiretos, além do efeito em cadeia em milhares de outros postos de trabalho. Porém, o desembargador relator considerou ser essa possibilidade remota para o momento. Conforme ressaltou em seu voto, o perigo da demora na prestação jurisdicional seria de quem? O mérito do mandado de segurança ainda será julgado pela Sessão de Direito Penal. Foi divulgado na semana passada um levantamento realizado pela FUNPAPA sobre a população de ruas em Belém. Segundo dados, cerca de 800 pessoas estão morando nas ruas da cidade. Segundo a Fundação, entre os anos de 2015 e 2016, pouco mais de 500 pessoas viviam nas ruas de Belém. Atualmente, 90 pessoas são acolhidas pela Fundação em Centros Especializados, localizados em São Brás e Coraci. Foi constatado também que 79% dessa população é composta por homens levados à rua por fatores recorrentes ao uso de drogas e desemprego. De acordo com o órgão, as mulheres geralmente se abrigam em casas de família. Já os homens são vistos como provedor e sem saída vão morar na rua. O levantamento também constatou que de 60 a 85% dos moradores de rua passam a maior parte do tempo em praças, feiras e áreas comerciais de Belém e Ananideua, por serem locais que podem ter acesso com mais facilidade a doações de comida. Por motivo de roubos e furtos de celulares, no mês de fevereiro, foram bloqueados cerca de 3 mil celulares no estado do Pará. A informação é da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Os dados da Anatel mostram que cerca de 7 mil celulares foram roubados na região norte. Somente em fevereiro deste ano foram feitos 2.601 bloqueios de aparelhos no Pará. O valor até parece alto, mas está abaixo da média registrada em outros estados. De acordo com o SEMI, o Pará registrou 3,11 bloqueios a cada 100 mil habitantes. O estado do Amazonas, por exemplo, que conta com cerca da metade da população paraense, registrou 2.696 bloqueios, com índice de 6,63 casos a cada 100 mil habitantes. Em todo o Brasil, o número de celulares é maior do que a população do país. São quase 250 milhões de aparelhos. Desse total, 9,5 milhões estão bloqueados por motivo de roubo, furto ou extravio. Para fazer o bloqueio do aparelho, a operadora utiliza o número do e-mail. Aproveitar a água da chuva para beneficiar populações residentes em áreas isoladas da Amazônia, favorecendo o acesso à água potável e minimizando doenças. É o objetivo de um trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará. Os altos índices de chuva da região amazônica motivaram o grupo de pesquisa Aproveitamento da Água da Chuva do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará a criar um sistema que possa atender a população que não tem acesso ao recurso. O aproveitamento de água de chuva é baseado na lógica de que você precisa ter água no local onde você reside. Então, a nossa perspectiva é de que existe um número muito grande de pessoas na Amazônia que sem o abastecimento de água. Nós estimamos, só nas áreas rurais, em torno de 5 milhões de pessoas sem água potável nas suas casas. E o direito à água deve ser para todos, independente de onde a pessoa resida. Dessa forma, nós entendemos que nós precisaríamos desenvolver tecnologia para acesso à água. O projeto visa oferecer tecnologia social às comunidades. Na nossa perspectiva, essa tecnologia, ela é uma tecnologia que deva facilitar o acesso, dar autonomia às populações. Nesse caso, nós consideramos que o tipo de tecnologia mais adequado é a tecnologia social. São tecnologias que não visam necessariamente a lucratividade, mas especialmente onde elas levariam, essas tecnologias levariam a transformação social, ou melhor, o acesso à água. O sistema funciona captando a água da chuva que cai nos telhados e passa pelas calhas. Em seguida, automaticamente elimina as impurezas e armazena o restante, que pode ser utilizado nas torneiras. O grupo já fez instalações do sistema em algumas ilhas de Belém. Elaborar tecnologia social é justamente isso, que isso não fique com uma família, e sim que isso se espalhe pela sociedade. A perspectiva, ela é bem grande em relação a isso. Nós já fizemos, incluímos essa proposição no plano municipal de saneamento de água e esgoto do município de Belém, para as áreas rurais. Ano passado, nós conquistamos a certificação da Fundação Banco do Brasil como tecnologia social. Isso também ajuda a difundir. A captação de recurso hídrico ainda é pequena, se comparado ao desperdício no país. De acordo com o Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente no Brasil, 36,4% da água são desperdiçados e apenas 40% dos esgotos são tratados. Uma forma de evitar o gasto de água potável em casa é armazenar em recipientes a água da chuva, que pode ser utilizada para lavar a casa ou em outras atividades domésticas. A grande maioria da água usada nas casas, ela é voltada ao uso de vasos sanitários. Então, nós estamos falando da possibilidade de substituir água potável jogada no vaso sanitário por uma outra água que necessariamente seja potável e que não precise ser potável. Não existe necessidade. Então, uma sugestão é o próprio aproveitamento da água de chuva. Se nós pensarmos que nós estamos em uma região que chove bastante, chove todos os dias ou chove o dia todo, nós estamos desperdiçando essa água. Então, é um recurso natural abundante. Uma sugestão é certamente pensar na possibilidade de implantação de sistemas de aproveitamento de água de chuva. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em vigia no Nordeste Paraense, a meteorologia prevê céu encoberto e pancadas de chuva durante esta quarta-feira. A temperatura mínima prevista é de 24, com máxima de 27 graus. Em Cametá, também no Nordeste Paraense, a previsão é de céu encoberto e a possibilidade de chuva com trovoadas no final da tarde. Os termômetros marcam temperatura mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Coroatá, no Maranhão, a quarta-feira será de sol com poucas nuvens. O dia será abafado, havendo possibilidade de chuva passageira. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará está convocando profissionais médicos, biomédicos e farmacêuticos interessados em desenvolver atividades no órgão a se candidatarem à testa quinta-feira. De acordo com a SESPA, a convocação é realizada devido ao não preenchimento das vagas pelo processo seletivo simplificado. Os interessados devem comparecer na Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação, na Saúde e da Secretaria, com os currículos ou realizar o envio do arquivo digital para o e-mail da seleção. A entrega de currículos poderá ser realizada presencialmente no horário de 8 às 17 horas e por e-mail até às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira. Uma sessão especial sobre a Campanha da Fraternidade 2018 foi realizada nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Pará, na pauta de debate, o enfrentamento da violência aqui no Estado. A sessão especial foi convocada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará. O tema foi baseado na Campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade e Superação da Violência. Entre autoridades que atuam na segurança pública, Padre Bruno Sec, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém, fez uma reflexão. A violência visível realmente nos mostra, ao mesmo quanto nós sejamos uma sociedade doente, somos uma sociedade doente com o risco de se tornar uma sociedade insensível. E sem falar da violência invisível, que são violentadas sem que ninguém se dê conta que isso também é uma violência. As discussões foram embasadas com números oficiais. O Brasil registrou 59 mil e 80 homicídios em 2015. Isso significa 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes. As informações são do Atlas da Violência 2017. Apenas 2% dos municípios brasileiros, ou seja, 111, respondiam por metade dos casos de homicídio no país e 10% concentraram 76% do total de mortes. O Pará possui quatro dos 30 municípios mais violentos do Brasil, Altamira, Marabá, Marituba e Ananyendeua, que registram casos frequentes acompanhados pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. A violência no campo, que sempre foi um barril de pobre no Pará. Tivemos agora um envenenamento aéreos pelo assentamento do doutor José Neto. A Comissão de Direitos Humanos da OAB tem se colocado, em todos esses momentos, cumprindo seu papel institucional, que é defender a sociedade. Ano passado tivemos a morte dos parlamentares, prefeitos, nos deslocamos para Tucuruí. Na parte carcerária, a gente sabe que essa crise é nacional. A nossa população carcerária hoje é composta de jovens. Então a gente dorme e acorda sem paz. Para discutir a violência, a sessão reuniu os principais setores, que atuam no combate à violência no Pará. Com uma população de 8 milhões e 300 mil habitantes, o Pará tem 8.090 médicos. São 51,8% de especialistas para 42,2 generalistas. Os dados constam da Pesquisa Demográfica Médica 2018, realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com o apoio institucional do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Segundo o Conselho Regional de Medicina aqui do Pará, a clínica médica concentra o maior número de especialistas, com 646 médicos, seguida pela Pediatria com 580, Cirurgia Geral com 522, Ginecologia e Obstetrícia com 487, e Anestesiologia com 359. As especialidades com menor número de especialistas são Genética Médica 2, Cirurgia Torácica 7, Medicina Nuclear 8, Cirurgia de Mão 1, Cirurgia da Cabeça e Pescoço 1, e Medicina Física e de Reabilitação 10. Já na capital paraense, moram 1,4 milhão de belemenses, que são atendidos por 5.635 médicos, o que dá uma razão de 3,8 profissionais por mil habitantes, e uma proporção de 69,7% de médicos morando na capital paraense. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, novos investimentos na área de segurança pública em Altamira, aumenta os casos de malária na região norte, em comparação com 2015, as homenagens a São José em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, e agora vamos falar de segurança pública. O secretário adjunto de gestão operacional da Segupi foi alta mira para tratar de novos investimentos na área de segurança pública para este ano. Ele também falou da atual situação do novo presídio da região, que está com as obras paralisadas. André Luiz de Almeida Cunha, secretário adjunto de gestão operacional da Segupi, chegou em uma comissão de representantes da Secretaria de Estado, incluindo o delegado civil Maués da Polícia do Interior. Eles participarão de reuniões fechadas, onde serão discutidas etapas e estratégias de novos investimentos na segurança para a região transamazônica. Ainda no aeroporto, o secretário falou que será feita uma avaliação de espaços para a montagem de novos equipamentos públicos da área da segurança, a partir da nova nomeação de policiais civis, publicada ontem no Diário Oficial. A intenção é montar em Altamiro uma nova unidade de polícia judiciária, voltada para investigações de conflitos agrários. O secretário também falou sobre a obra do novo complexo penitenciário da região, atualmente paralisada e abandonada diversas vezes por empresas contratadas da Norte Energia. A gente já veio aqui para tratar desses preparativos de espaço físico, conversar com as pessoas que já trabalham aqui na área, e que em breve haverá uma lotação de um efetivo adicional a partir da nomeação dos novos policiais civis. A obra de Vitória do Xingu, ela está sendo tratada já, a retomada dela, junto ao consórcio Norte Energia, pela Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado. As tratativas para a retomada já estão sendo feitas, é uma questão de tempo, para que a Norte Energia possa fazer a contratação de uma nova empresa, já que a que estava no contrato, ela abandonou o contrato por uma série de questões, e por isso que houve a interrupção das obras. Mas isso já está sendo tratado, sim, junto ao consórcio. Nossa função aqui hoje, inclusive, já é cuidar da ampliação do aparato de segurança pública no município de Altamira, com inclusive a instalação deste novo equipamento público, que vai ser implantado a partir da nomeação dos novos policiais civis. Em seguida, em junho, quando tivermos a conclusão do curso do efetivo da Polícia Militar, que está em processo de formação, nós teremos, então, um incremento de efetivo da Polícia Militar, aqui, não só em Altamira, mas na mesorregião, o que deverá, sem sombra de dúvida, melhorar ainda mais o serviço ofertado pelo sistema de segurança pública. E agora vamos falar de saúde. De acordo com a última pesquisa nacional de saúde bucal realizada pelo Ministério da Saúde, crianças de Belém têm 11,4% mais cárie que a média do Brasil. Já os adolescentes, na faixa de 12 anos, aqui em Belém, têm 23% a mais cárie que a média do brasileiro. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Amanda Mendes, cirurgião dentista. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente vai aproveitar a entrevista de hoje para divulgar, falar um pouquinho sobre a importância da saúde bucal. E se você tiver qualquer dúvida e quiser participar com a gente, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 9 8802 3444. Quem está aqui comigo no estúdio é a Amanda Mendes. Ela é cirurgiã dentista e vai tirar várias dúvidas das pessoas. Amanda, a gente citou essa pesquisa que falava da quantidade de crianças e adolescentes que estão com cárie em todo o Brasil. Então, a gente pode começar falando justamente sobre a importância da saúde bucal. Cuidar dos dentes tem que iniciar na infância? Com certeza, sem sombras de dúvidas. A educação bucal, ela começa quando a criança é bem bebê. Quando a criança nasce, termina de mamar, a mãe vai com uma gazezinha com água, faz a remoção do resto que fica lá de alimentos. E até a idade mais avançada que é a adolescência, ela tem que continuar fazendo esse desenvolvimento da saúde bucal. O que a gente escuta muito é os pais disserem Ah, mas é dente de leite, não tem problema porque vai trocar ainda, né? Então, pode ficar sem escovar, não precisa higienizar. Isso é errado? É, muito errado. Porque quando a criança não escova o dente, os bichinhos da bactéria, eles começam a penetrar no dente. E o que vai acontecendo? Vai abrindo uma grande cavidade nesse dente que foi alojado todas as bactérias. Então, o dente, por não ser escovado e não ser tratado de imediato, pode atingir os dentes permanentes, sim. E justamente aí que vem os problemas. Por que a gente vê essa grande quantidade de adolescentes com cáries no Brasil? E principalmente aqui em Belém também. Bom, pelo grande índice de bombons, né? Essa é a maior causa das cáries bucais. Às vezes as pessoas se alimentam e não se preocupam em escovar os dentes. Isso acontece muito na adolescência. Principalmente aqueles adolescentes que usam aparelhos e eles não têm uma escovação adequada. Que é usar o fio dental, depois fazer a escovação dos dentes, escovar a língua, que é muito importante escovar a língua. Muito importante. Depois disso, usar o bochecho. E fazer todo o protocolo, todos os dias após a cada refeição. Justamente, existe uma recomendação para a quantidade de vezes que eu devo escovar os dentes, por exemplo, de uma criança para o adolescente, modifica? Bom, depende muito. Geralmente, todos nós devemos escovar o dente após cada refeição. Isso é muito importante. Porque senão você vai se alimentar de algo mais duro, vamos supor, uma carne, e a carne fica entre os dentes. E você, como é que vai ficar? Sem escovar os dentes. Sem usar o fio dental. Você precisa fazer a limpeza, a higienização desse local. Agora, os cuidados com a saúde permanecem durante toda a vida. A saúde bucal. Os idosos também têm um cuidado especial? Porque já vem aí de uma vida inteira, de repente, adquirindo alguns problemas, e isso acarreta tudo nos dentes. Com certeza. Os idosos têm uma grande quantidade de dificuldades para escovar os dentes. Hoje em dia, os idosos têm uma procura muito grande no consultório odontológico. Pela falta de pacientes com Alzheimer, ou pacientes que tomam certos medicamentos muito fortes, realmente, esses medicamentos podem afetar de alguma forma. A falta de salivação também, isso provoca muito nos idosos. Pacientes que têm Alzheimer, eles têm aquele esquecimento, como nós conhecemos sobre a doença. Então, cai no esquecimento e eles acabam não lembrando que precisam fazer a higienização desse dente. Eu posso dar o exemplo, a mãe da minha sogra. Ela tem Alzheimer e nós precisamos ficar pedindo todo o tempo para ela fazer a escovação, porque o Alzheimer dela já está bem avançado. Então, para não cair no esquecimento e ela não ter doenças futuras, a gente precisa estar lembrando o tempo todo dela realizar a escovação. É aí que vale também a parceria da família, né? Com certeza. O bebê começa na infância, mas o idoso também tem que continuar. O bebê é muito importante fazer esse tipo de tratamento. A mãe, após dar o leite, fazer a higienização com a gás e água, porque fica resíduos de leite na cavidade da criança e na própria língua. E isso atrai bactérias. E durante a noite, escutei muito isso na minha faculdade, durante a noite é a hora que as bactérias mais agem na nossa boca. Que é quando nós não estamos salivando, que é quando nós não estamos articulando, conversando. É o momento que elas agem. Então, se você não escova os dentes, se a mãe do bebê não limpa essa cavidade oral, futuramente ele poderá ter algumas consequências quando os dentes nascerem. E ainda quando se fala nas crianças, dizem que os antibióticos, quando são tomados em excesso na infância, eles podem manchar os dentes ou podem também ser motivo para dar mascares. Isso é correto? Bom, isso é um grande mito que nós temos na nossa área de saúde. Muitas mães me perguntam no consultório, às vezes amigos da família. Não, não causa. Não tem nenhum estudo científico, não tem nenhum artigo que diga que os antibióticos, eles causam algum tipo de cárie, que prejudicam na dentição da criança. Isso é um mito. E que conselhos você daria, principalmente, para quem tem as crianças em casa, dessa questão da escovação, a escova adequada, porque existem casos de que as mães compram uma escova que não é a mesma, por isso que a criança sente dor, reclama ao escovar. Exatamente. Eu sempre indico para todos os meus pacientes, seja eles criança, adolescente, adultos, idosos, para que sempre escovem com escovas macias. Procurem as pastas adequadas para os seus filhos. Tem crianças que têm uma certa idade para usar pasta com flúor, e depois, com o tempo, usar pasta sem flúor. Tem tudo isso. Então, eu sempre indico fazer uma boa higienização, visitar o seu dentista de seis em seis meses. Isso é muito importante a cada seis meses. Claro que a pessoa que usa aparelho, ela tem que estar indo todo mês lá com o seu dentista. Se você não for, vai criar cárie, vai criar isso. E quando você for tirar o aparelho, o seu dente não vai estar tão perfeito quanto você almejava ter. Então, vale ressaltar que é de suma importância que o paciente esteja consciente e os pais também estejam acompanhando e vendo todo o tempo as crianças, principalmente as crianças. Porque, às vezes, as crianças só vão lá, jogam uma aguinha na boca e está tudo bem. Justamente, também tem essa barreira quando se fala de saúde bucal. As pessoas só procuram um dentista quando elas já estão sentindo dor com algum problema grave, não é isso? Sim, com certeza. Muitas pessoas, e eu tenho visto bastante isso no consultório e no interior aqui próximo de Belém que eu trabalho, que as pessoas costumam dizer ah, eu já estou com essa dor há duas semanas. E elas deixam passar muito tempo e chegam no consultório com uma dor tremenda. E acham que naquele momento, a gente já deve extrair e solucionar o dente dela. Então, o que nós fazemos? Seguimos um protocolo, batemos raio-x, verificamos qual é a melhor opção para esse paciente. Muitos dos pacientes do interior já chegam com a opção de extração logo, para eles eliminarem a dor de uma vez. Então, a gente sempre pede muita consciência na hora de escovação. Nós sempre pedimos bastante atenção também. Em municípios do interior, como a gente sabe que os serviços de saúde são um pouco precários, as pessoas recorrem a outros tratamentos medicinais, colocando outros produtos quando estão sentindo alguma dor. Eles devem ter atenção quanto a isso? Sim, muita atenção. No interior que eu trabalho, muita gente são antigos. Então, antigos tem aquela velha história, não, é remédio caseiro. Mas nem sempre para essa função serve. Lá, quando eles sentem muita dor, eles colocam violeta, colocam copaíba, pegam aquele remédio de coflenaco e jogam só o pozinho dentro do dente. Só que, às vezes, quando eles chegam, eles já estão com o caso muito agravado. E não é isso que a gente quer para o paciente. Não queremos que ele sofra. Queremos a melhor solução e que ele esteja bem com a sua saúde, com a sua autoestima. Porque isso é muito importante para o paciente tentar entender que todos os tratamentos dele têm um protocolo até chegar na extração. Com certeza. É importante também a gente lembrar que hoje em dia, apesar da precariedade do serviço público, mas tem também as clínicas populares. Com certeza. Para quem não tem acesso, para quem não consegue pagar para um dentista, né? Mas tem várias clínicas populares que têm um valor acessível para se manter essa saúde bucal. Com certeza. Hoje nós temos uma grande quantidade de clínicas populares aqui em Belém, né? E não só em Belém, mas como em outros interiores. E hoje as clínicas populares elas estão cada vez mais com excelentes profissionais trabalhando. Nós sabemos disso. Claro que sabemos que temos uns pontos negativos, mas que nem sempre é isso. Sabemos que tem muitos profissionais bons e de excelente qualidade trabalhando nessas clínicas populares, né? Com certeza. Amanda, para a gente finalizar, vamos então só deixar uma última dica para quem está nos assistindo, né? Como manter essa saúde bucal em dia? Bom, como havia falado anteriormente, que você consulte o seu cirurgião dentista a cada seis meses. Procure conversar com ele. Se você tiver com sangramento na gengiva, se você estiver sentindo mau hálito, procure. Não deixe de visitar o seu dentista. Sempre procure as melhores escovas, sempre esteja pesquisando, porque nunca é demais pesquisar e tentar discutir com o seu dentista para saber qual é a melhor solução para você. Mas o que eu sempre indico, escove sempre os dentes após as refeições, use o fio dental, use a escova de dente, o enxaguante, e não esqueça que é muito importante escovar a língua. Ela é um ponto muito principal, que é onde todos os alimentos ficam alojados e as bactérias também. Com certeza. A gente agradece a sua participação, Amanda. Eu que agradeço. Se você que assistiu a gente ficou ainda com alguma dúvida, quiser participar dessa entrevista, é só enviar para a gente a sua pergunta. O nosso WhatsApp é 988023444. A gente encaminha para a Amanda e ela responde para você. Marcos, agora eu volto com você. E agora vamos falar de biometria. O prazo para os eleitores de Belém realizarem o cadastramento biométrico encerra na próxima sexta-feira. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, aproximadamente 250 mil eleitores ainda estão pendentes, que é obrigatório. O não comparecimento causará o cancelamento do título eleitoral. Além de não poder votar nas próximas eleições, o eleitor ficará sujeito a irregularidades no CPF. O período para a biometria começou em novembro de 2016. Após 15 meses, ainda há 25% de eleitores sem o cadastramento. Quem não fizer o cadastramento biométrico poderá ter problemas para tirar passaportes, prestar concurso público e obter empréstimos em bancos oficiais, além de transtornos para receber benefícios sociais, como o Bolsa Família e aposentadoria. A biometria é uma revisão do eleitorado e, por isso, não é facultada. Sendo assim, também precisam realizar a revisão biométrica os eleitores cujo voto é facultativo, como os menores de 18 anos, os maiores de 70 e os analfabetos. De acordo com o Relatório Mundial sobre a Malária da Organização Mundial da Saúde, em 2016, houve 5 milhões de casos a mais da doença do que em 2015. No Pará, o Estado entregou um aporte financeiro de R$ 1,8 milhão em equipamentos para ações de combate à malária em nove municípios. Em apenas dois anos, os casos de malária praticamente triplicaram no Pará. No ano passado, mais de 36 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. De 2015 a 2017, os casos subiram de 11.266 para 36.382. A região do Marajó é a que mais concentra casos de malária. Da região, quatro municípios receberão equipamentos para o combate à doença. Ao todo, serão entregues 38 microscópios bacteriológicos binoculares, 21 motocicletas e nove caminhonetes para nove municípios paraenses. Os municípios que receberão os equipamentos são Afuá, Chaves, Anajás, Breves, Alenquer, Almeirim, Itaituba, Jacaré Acanga e Novo Progresso. O investimento calculado em R$ 1,8 milhão faz parte do plano de eliminação da malária Falciparum, proposto pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Malária. Isto passa a ser, nesta condição de parceria com o governo federal e o governo do estado, o aporte de instrumentos para os agentes de endemias melhor trabalharem. Se você tiver melhores condições de trabalho, as pessoas têm condições de dar melhor retorno para que a gente consiga diminuir a incidência da malária. Até hoje, não há vacina para a doença. A malária tem de ser tratada como emergência médica. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os da gripe e a demora para iniciar o tratamento pode levar à morte. A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará em Santarém no oeste do estado está com uma baixa de 30% nas doações de sangue e por isso reforça a necessidade de receber todos os tipos sanguíneos positivos e negativos. Priscila Pinheiro tem mais informações. Além de Santarém, o Hemocentro abastece outras 18 cidades e está enfrentando dificuldades em conseguir doadores de sangue. Para doar, basta ir até a sede do Hemop em Santarém localizada na avenida Frei Vicente bairro Aeroporto Velho de segunda a sexta de 7 até às 13 horas. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Na matéria que finaliza o Nazaré Notícias de hoje vamos acompanhar as homenagens a São José que foi celebrado em diversas paróquias de Belém entre elas a paróquia que tem o nome do santo no bairro de Nazaré. A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Tabeira Corrêa. A missa em comemoração litúrgica ao dia de São José buscou refletir junto aos devotos o exemplo do padroeiro aos planos e missões de Deus. Quando a igreja apresenta os santos ela quer que nós olhemos para pessoas que viveram a palavra que viveram a fé de uma forma exemplar e se isso vale para tantos santos vale muito mais para São José pelo jeito pelo modo como ele viveu como ele se entregou justamente ao plano de Deus. Então nós queremos que o povo todo que participa dessa solenidade que aliás uma verdadeira multidão vindo aqui à paróquia de São José no Marizal a graça dessa presença do povo para que nós saiamos daqui com vontade de ser justos de ser pessoas que respondem ao chamado de Deus de ser missionários como São José foi e é. Dona Marjane que participou da celebração afirma que tenta imitar as virtudes de São José É um santo cheio de virtudes que são importantes na nossa vida então quando eu aprendi isso, quando eu conheci ele, a devoção dele eu fiquei devota porque eu quero imitar eu quero ser como ele eu quero ser ter as virtudes que ele tinha a obediência a caridade a justiça eram virtudes que são importantes para a gente e eu acho que é isso que é a devoção a ele Para o parco da igreja de São José Cônego Sebastião Fialho os dias de festividade tiveram muitos pontos positivos Foram tantos pontos positivos que não se percebe os negativos A participação do povo a recepção do povo nessa festa foram nove dias de experiência da vida de São José O homem que procurou sempre viver a vida de oração de fidelidade de entrega Eu creio que foi tudo isso que se expressou na nossa festa de São José nesses nove dias Mas engana-se quem pensa que São José é um grande homem apenas para os adultos Para as crianças São José é um ótimo pai Ele é um ótimo pai E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp O número é E aí você informa o seu nome e a sua cidade Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meus de comunicação da Arquidiocese de Belém Faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá